Café com leite. É preciso amar, sabe? Ter-se uma mulher a quem se chegue, como o barco fatigado a sua enseada de retorno. O corpo laço e confortável, de noite, pede um cais. A mulher a quem se chega exausto e, com a força do cansaço, dá-se o espiritualíssimo amor do corpo. Como deve ser triste a vida dos homens que têm mulheres de tarde, em apartamentos de chaves emprestadas, nos lençóis dos outros? Como é possível deixar que a pele da amada toque os lençóis dos outros? Quem assim procede? O tom é bíblico e verdadeiro. Divide a mulher com o que empresta as chaves. Para os chamados grandes homens, a mulher é sempre uma aventura. De tarde, sempre. Aquela mulher que se chega desculpando e se despe, desculpando-se e se crispa ao ser tocada e serra os olhos com toda força, com todo desgosto, enquanto dura o compromisso. É melhor ser-se um pequeno homem. Amor não tem nada a ver com essas coisas. Amor não é de tarde, a não ser em alguns dias santos. Só é legítimo quando depois se pega no sono. E há um complemento venturoso do qual alguns se descuidam. O café com leite de manhã. O lento café com leite dos amantes, com a satisfação do prazer cumprido. No mais, tudo é menor. O socialismo, a astrofísica, a especulação imobiliária, a ioga, todo o ascetismo da ioga. Tudo é menor. O homem só tem duas missões importantes. Amar e escrever a máquina. Escrever com dois dedos e amar com a vida inteira. O homem só tem dois dedos e amar com a vida inteira. O homem só tem dois dedos e amar com a vida inteira. O homem só tem dois dedos e amar com a vida inteira. O homem só tem dois dedos e amar com a vida inteira.